No período ovulatório, então, ai, Moni, como que eu vou saber qual que é meu período ovulatório? Só você pode descobrir, ou sua médica junto, por isso que você tem que começar a olhar pra si. Se a sua menstruação é bonitinha, reguladinha, as chances são que entre ali o décimo segundo, décimo quarto dia, você esteja ovulando. Contando que o dia um é a menstruação que desce, tá? Então, nessa fase do ciclo, pensando que o seu folículo vai romper, estourar e liberar aquele óvulo maduro, lindo, explosivo, que vai ser fertilizado pelo esperma, você vai usar, neste momento, apenas capim-limão, que é o mais fofinho de todos, que é folha. Você vai usar abacaxi, melissa, maçã, chá de maçã maravilhoso, a framboesa de novo, que entra em todos, o anis estrelado, erva doce e camomila em menor quantidade, tá? Muitos estudos mostram que a camomila, em certas dosagens, ela é, sim, totalmente abortiva, tá? Mas, obviamente, que estudos feitos em animais, em ratos, não tem estudos em humanos. Não tem como pegar umas graças e falar, toma aí três litros de chá de camomila e vamos ver se aborto. Dá pra entender que isso não existe? Não é possível? Então, quando a gente sabe algumas coisas, tem conhecimento, a gente bota a cachola pra pensar, tá? O abacaxi, ele é uma fruta muito importante pra nossa fertilidade. O abacaxi, a fisales, é muito bem-vindo nessa fase da ovulação e até mesmo na implantação, que é pós-ovulação, a hora que o neném tem que grudar, tá ligado? Então, comer o abacaxi, tomar o chá da casca com a própria fruta, misturar com o capim e limão, é muito bem-vindo. Não vai prejudicar em nada. Então, a melissa, por exemplo, que eu amo, fazer um chá de melissa com maçã pra dormir, é ótimo, porque além de tudo vai controlar a vontade de doce, você vai acordar e vai ao banheiro bonitinho, que a maçã tem pré-bióticos, então ajuda no intestino também, pra alimentar suas bactérias, pra você não acordar estufada. O anis estrelado com capim e limão combina, capim e limão com abacaxi combina. Então, você pode misturar esses chazinhos no período ovulatório, com toda a tranquilidade do mundo, e tomar dois por dia ou três por dia, tá? Você pode fazer um chazinho de frambuesa e botar a maçã, que ainda fica lindo a cor, e tomar depois de ter relação com o maridão pra dormir, aí você pinga, né? Passa um rolonzinho de lavanda. Então, capim e limão, abacaxi, melissa, maçã, frambuesa, anis estrelado e erva doce, são ótimos, ótimos para a terceira fase do ciclo, que é o período ovulatório. E até quando vai? Se o seu ciclo for pequenininho, você usa do décimo ao décimo oitavo, ou até o vigésimo, tá? Gengibre não é abortivo, até porque a gente usa ele na gravidez, chá de gengibre pra gestantes que tem náusea, que tem azia, tá bom? Mônica, por que parar com os antioxidantes se eu tô tentando engravidar? Su, só vai parar os antioxidantes depois do período ovulatório, se você estiver grávida. Foi isso que eu disse. Porque os antioxidantes, eles podem atrapalhar o processo de inidação. Então, você usa os antioxidantes pra limpar o seu aquário. A partir do momento que você engravidou, a gravidez é um evento oxidativo, é onde o neném tá ali, ó, replicando as células. Então, é o momento que a gente tira o antioxidante. Eu tenho que pôr nutriente, combustível. Então, resveratrol, licopeno, coenzima Q10 em excesso, a gente tira nesse momento. A gente usa baixas doses ou não usa e volta a usar só depois que a gravidez tá boa. Entendeu? Aí que tá. Então, nessa fase 4 do ciclo, tem muitas alunas minhas que preferem não tomar o chá. Mas espera ver se deu certo ou não a gravidez, depois volta a tomar. A não ser que fique ali com o abacaxi, tá bom? Como eu disse pra vocês, os chás, eles dependem muito do nosso posicionamento e escolha. Quanto que eu coloquei, da onde eu comprei, da onde que ele veio, etc. Então, se eu estou com o pé na gravidez, nessa quarta fase do ciclo, eu prefiro dar uma segurada, tá? Antioxidantes na alimentação, Nani, são bem-vindos, porque são quantidades pequenininhas. Então, a beterraba, o abacaxi, o tomate, sem problema algum. Quando a gente usa antioxidantes na limpeza da quária, a gente usa doses mais cavalárias pra fazer a faxina bem feita, tá? Vamos marcar uma live só de antioxidantes. Moni, no período de ovulação, tem como saber o dia certo em que o óvulo é liberado? Se você estiver fazendo ultrassom seriado na clínica, tem. Ou se você estiver fazendo alguma técnica de reprodução, por exemplo, uma inseminação, também tem. Caso contrário, se não estiver fazendo o acompanhamento de ultrassom, o método Billings ajuda bastante a conhecer o muco fértil elástico e a temperatura basal, que aquele dia ápice, que você vai ter uma temperatura mais elevada, você tem quase certeza de que sim, é aquele dia que tá ovulando, tá? Olá, minha amiga fez five menos uma assim, não deu certo, tá vendo? E não é tomando chá que vai dar certo também, tem que limpar o aquário inteirinho, tá? Pode repetir o chás da fase 4 do ciclo? Sim, é o cravo, a erva doce, abacaxi, gengibre, artemísia e a folha de framboesa. A canela pode uma xícara com abacaxi? Pode, mas na ovulação não. Moni, estresse atrapalha a gravidez? Com certeza. Desceu ontem, como posso ovular? Porque estou entrando na menopausa. Quando posso ovular? Depende, Sandra, quando descer de novo, aí você conta menos 14 dias, é o período de ovulação. Então, para as tentantes, na fase ovulatória, é bom suspender os antioxidantes, vitamina C, NAC, por exemplo? Se for em doses cavalares, sim, Thaís. Por exemplo, o que é dose cavalar? 600 miligramas de NAC, TLC, TN, é dose cavalar. Se você estiver usando 100, não teria problema, tá? Vitamina C, 3 mil miligramas. Aí evita também, usa 300 miligramas. Ou para e volta a tomar depois nas quantidades para a gravidez.